Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos de saúde. Eu sou Thiago Rocha, biólogo, cientista na área da alimentação e é com imenso prazer, uma imensa felicidade que eu trago mais um tema pra você aqui de saúde. Hoje o tema vai mexer com muita gente, porque eu quero falar sobre emagrecimento. E dieta você sabe de cabo a rabo, proteína, low carb, cetogênica, você que estuda dieta principalmente, gostei de pedir perdão para os médicos, nutricionistas, hoje vai existir uma nova era no assunto dieta, porque emagrecer todo mundo sabe como faz, fecha a boca, é ou não é? Ou alguma técnica de dieta, ou algum tipo de remédio, químico ou natural. Porém, está se ensinando coisas que muitas vezes até nem fazem tanto mal pra saúde, porém você não consegue seguir isso durante muito tempo. Eu quero pedir perdão, porque eu vou revelar o segredo de 10 anos de estudo, que eu fiz uma lista do que você precisa fazer pra perder 4kg por mês. Eu fiz essa lista, testei em mim, prático, eu estava 8kg a mais, há 2 meses atrás perdi esse peso. Você pode olhar meu vídeo passado, estava mais pra pudim, mas não tem nada de tratamento aqui no vídeo, tá? A gente nem corte e gosta de fazer. Presta atenção, não tem nada. Eu perdi 8kg comendo. E outra, eu fiz um desafio comigo mesmo, não faz isso em casa. Ser um profissional não faz isso, tá? Eu comi, vou falar pra você, Nesses dois meses, todo fim de semana eu comi pizza e x-salada. Claro, eu sou vegetariano, não usei maionese, enfim, fiz pizza e x-salada. E vou provar pra você que qualquer um emagrece com saúde. Não tô falando pra você comer isso. Eu fiz pra provar que o corpo consegue ter o metabolismo controlado. Se você fizer esses 6 itens, 6 itens dessa lista, pra perder 4kg por mês. Não faz isso que eu fiz em casa. Nem saudável é. Só, porém, não precisa comer pizza nem x-salada. Não precisa comer isso. Só te provei que qualquer um emagrece. Pra acabar com esse tipo de dieta que tá assinando por aí, tá? Vamos lá? Eu vou te ensinar o terceiro item. Que é a lista de alimentos que mais emagrece do mundo. Vou ser bem prático e bem rápido. O alimento que mais emagrece do mundo. Primeiro de todos, tá? São vários. 5, mas eu vou te ensinar 1 agora. Vamos lá? Torrada. Torrada é apetitível, muito saborosa. Porém, está entre um dos alimentos mais digestíveis do mundo. Quando você aquece o pão, você aqueceu o pão, ele vai eliminar a ação do bicarbonato, fermento de todos os tipos. Vai deixar o pão com bem menos glúten. E você vai poder comer um pão bem mais saudável. Mas tem que ser integral pra ser um produto saudável, tá? Toda dieta de emagrecimento ou de saúde tem que ter torrada. A torrada é um dos alimentos mais digestíveis do mundo. Segundo alimento mais emagrecedor do planeta é a maçã verde. Essa maçã, pra você ter uma ideia aqui, eu quero te explicar cientificamente, tá? Ela é uma maçã de uma mutação rara. Ela é de origem australiana. Tem pra vender no Brasil. Porém, ela tem algumas propriedades que emagrecem muito rápido a pessoa. Primeiro, ela tem muito menos carboidrato, automaticamente menos caloria, que a outra, o outro tipo de maçã. Gala, Fuji, maçã argentina, outros tipos de maçã, tá? Depois, ela tem uma ação antiácida. Que isso ajuda no quê, Tiago? Pessoas que tem azia, refluxo, gastrite, tem que fazer o consumo de maçã ácida. Tem que fazer. Outra coisa. Ela tem uma ação muito séria na questão de ser laxante. Se você comer uma maçã por dia, sete dias, o teu intestino volta até demais. Tem que se cuidar porque você vai ter diarreia. Ela faz voltar o intestino. Depois, ela controla a liberação de glicose. Exatamente. Pro diabético, todo tratamento natural tem maçã verde ali envolvida. Depois, ela tem a pectina, que aí vem o grande segredo da maçã verde. Ela reduz o colesterol ruim e ela absorve muita água. Por isso, ela é laxante. E o mais interessante, ela é um dos melhores pré-treinos do mundo. Ela é a queridinha do mundo fitness. A maçã verde é um ótimo pré-treino. E vai te emagrecer. Coloca na tua alimentação que te emagrece. Eu duvido. Ah, o que eu conheci até hoje? Se você não emagrecer? O terceiro alimento que mais emagrece no mundo é esse aqui. Ó. Coalhada. Tá aqui, ó. Branquinho, tá vendo? Coalhada. Coalhada nada é. Que um produto à base de leite é o leite coagulado. O coalho, que é uma substância, fermenta o leite e ele se transforma em coalhada. Quando existe a transformação do leite em coalhada, acontece uma coisa interessante. A lactose desaparece e a lactose se transforma em ácido lático. Na medicina, ácido lático é usado para... é anticepico. É usado para isso. Dermatose de vários tipos. Rugas. Verrugas. É usado também porque diminui o LDL e colesterol ruim. Ela também tem uma ação muito incrível para o diabetes porque ela tem uma quantidade de açúcar minúscula. Ela é considerada hoje pela medicina natural onde um alimento com zero açúcar, por exemplo. Ela é nesse sentido e ela promove a elasticidade da pele. Então a queridinha do emagrecimento é a coalhada. Pode passar nesse pão integral, não tem problema. Depois nós temos uma substância muito interessante que é o vinagre de maçã. Tá aqui. Isso aqui é o carro-chefe do emagrecimento. Tem que tomar cuidado, você vai emagrecer mesmo. Isso aqui você emagrece mesmo. Como você vai tomar o vinagre de maçã? Já vou te explicar o que você toma. Bota um copo bem cheio assim. Então eu vou botar uma colherzinha mais ou menos. Mas é mais ou menos assim. Ó, pronto. Fechou. E aí você vai tomar o vinagre de maçã. Toma tudo. Eu tomo todo dia depois do almoço, lá por volta de uma e meia da tarde. Almocei, espera um pouco, tomo ele. Esse tem um ácido clorogênico, comprovado cientificamente que combate as gorduras ruins. É um dos melhores remédios do mundo para reduzir gordura no fígado. Ele regulariza o metabolismo. E é comprovado cientificamente que ele reduz gordura. Eu não vou nem falar cientificamente porque você tem me acompanhado e sabe que eu falo direto do vinagre de maçã. Outro alimento que emagrece muito e também tem que fazer parte da tua alimentação é esse aqui, ó. Couve e folha. Tá vendo por que ele tá furadinho? Porque ele é orgânico. Passou um bichinho ali, ó. É igual batata. Se tiver furado é saudável. Se não, não é. Vai aguentando aqui que eu tenho mais um tempinho para falar para você. O couve, ele tem uma substância muito incrível. Duas funções principais. A primeira é potencializar a desintoxicação do fígado. Você tem que usar. Por isso que todo detox do planeta, para leigo ou para profissional, vai ter o couve misturado no meio. Porque ele tem uma substância chamada metil sulfanil metano. Que é uma substância rica em enxofre, que é capaz de desintoxicar o teu fígado e é capaz de fazer ativar algumas enzimas digestivas. Então ele desintoxica mesmo. Ninguém vai emagrecer ou manter o peso sem a couve. E depois nós temos o carro-chefe, que é o mais poderoso dos alimentos da natureza para emagrecimento, que é esse aqui. O limão. Eu vou te mostrar como é que você toma limão. A gente não sabe tomar limão. Toma muito, toma pouco, tá? Você corta o limão no meio. Ó. Corta o limão no meio. Espreme em um copo desse tamanho aqui, ó. Ó. E aí você vai espremer lá. Espremer um pouquinho para você ver, não botar tudo não, né? O limão inteirinho e você vai tomar sempre quando acordar. Isso aqui reduz colesterol. Reduz triglicerídeo. É tão sério que se você tomar um copo de água com limão, parece que o teu organismo está pronto para comer pedra. Tão forte que é. Para comer pedra. Essa é uma aula. Vai ficando aí. É uma aula. Você tem que anotar depois papel a papel. Detalhadamente. Detalhadamente. Não pode errar nada. O limão, eu vou falar horas sobre ele. Ele tem o L limoneno, que é uma fibra que envolve as gorduras do intestino. Já expliquei isso em outros vídeos. Coloca aí, Tiago Rocha. Limão. Água do limão. Não vou focar nisso, porque o limão já está bem batido. Então, alimentos que emagrecem. Vamos lá. Esses são os cinco. O resto é conversa fiada. Vamos lá para você entender. Torrada. Você tem que usar maçã verde, vinagre de maçã, você tem que usar coalhada e você tem que usar o couve. Deu para entender? Vou repetir para você aqui. Vinagre de maçã, limão, você tem que usar maçã verde, coalhada e couve. Aqui está a lista dos alimentos que mais emagrecem no mundo. Porém, eu preparei uma lista, como eu te falei, do que você precisa fazer para perder 4 quilos por mês. Eu pratiquei, perdi 8 quilos. Qualquer pessoa perde 8 quilos. Perdi em 2 meses 8 quilos. Isso eu provo. Você pode olhar meus vídeos aí. Não estou brincando não. É sério o assunto. Eu preparei essa lista. Coloquei em um panfleto especial os 6 itens. O terceiro item é os alimentos que mais emagrecem no mundo. Dou uma explicação científica para você entender como vai fazer isso aqui na sua vida. Não é dieta maluca. Não tem remédio. Não tem nada. Já como eu faço para ter essa lista em minhas mãos? Presta atenção no que eu vou falar. Para você ter essa lista, você tem que ter comprado o livro Curas Extraordinárias junto. Por quê? Comprou o livro, ganha a lista. É um presente que eu estou dando para quem compra o livro Curas Extraordinárias. Ele tem mais de 90 tratamentos naturais. Pega aí e vai fazer uma dieta. Quanto que você vai gastar? Aqui você não vai gastar R$1, tem tudo na sua casa.